Música Sempre foi o meu de hoje Eu tô aqui em Parabéns Pra ter mais bonito e eu adereço Outra vez Música Mostra a verdade Música 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 Sai! Sorria pro próximo vídeo Próximo vídeo é atentando minha sobrinha 24 horas Sai! Não Vou pegar essa laçada aqui Vou falar pra avó Vô! Hum hum É tu aqui, ó Música Música É velho É velho É velho Tá aqui com minha sobrinha aqui Tira isso aí velho Tira isso aí velho Vai dar um alô pro pessoal do canal aí Ó tio, claro que você não vai botar esse vídeo assim né? Sai daí tio, tá vindo É engraçado É velho Quero papo Ó a testa pessoal O ó mano O ó de azul também é grande Mas o sogro não É um xixi de cachorro É aquele budoque Tua mãe E é porco E bota o dedo na boca Ei, eu tô fazendo isso e ele vai me pagar gente É mentira É sim Nem dinheiro eu tenho Eu tenho Eu dou real Sai Deixa eu ver Vou bater no instante Pode falar Bateu Vó bateu Bota o celular no tamanho aí Ouça o filho da praia Ai Ai pessoal a onça aí A onça já comi ali Destruiu o pratão aí Não destrui nada Ah Nem bebeu água ainda Que toda onça quando come Se você não tá mandando a ouvir sua música besta Onça quando come tem que beber água Tá já Eu vou bebendo Tá no vício aí ó Não não Ó a cara aí Ó o cabelo Tá uma porcarinha nojo Ô véi Você ia acabar comigo né? Tá uma porcarinha aí o cabelo Cheguei nessa música besta Aqui vai pro vídeo também Eu vou juntar tudo aqui A conta chega Ela fura a rua Vem falando com os machos aí pessoal Vem falando com os machos aí pessoal Ele mandou testemunho Eu já falei Que não Ai Eu vou descer Não desce pra nadar ali Nem desce só de nadar A gente falou nadar Eu só desce não A gente falou nada Eu saio pra nadar Tava beijando você E o seu telefone Tocou Suas mãos gelou Suas mãos gelou E você não atendeu seu telefone Eu fico tentando entender E você não atendeu Pessoal, chegamos aqui agora Na verdade é uma barragem A gente chama de cachoeiro, né? Pela primeira vez mostrando aqui no meu canal Tá cheiro aqui de Que meteu Nascindo as duas onças Pra não te perder Lá lá Toma banho Onde é porquê? Eu não sei Meus amigos Pra não te perder Cheio de